O João Goulart não era socialista e muito menos era comunista. Muita gente hoje ainda continua falando isso, isso é uma barbaridade. Esse que está chamando de barbaridade a tendência de grupos conservadores colocarem João Goulart na caixinha de comunista é o historiador Rodrigo Pato, da Universidade Federal de Minas Gerais. O João Goulart era um político trabalhista da escola do Getúlio Vargas que era a favor de distribuir um pouco de renda, era a favor de melhorar salários, direitos dos trabalhadores, de distribuir terras. Tinha uma visão mais nacionalista, de defender a economia brasileira do capital internacional. Portanto, ele era um cara de esquerda, mas o João Goulart não era socialista. João Goulart foi o presidente do Brasil golpeado em 1964, quando começou uma ditadura militar que durou 21 anos. Foi no governo dele que surgiram as reformas de base, um projeto que tentava enfrentar problemas estruturais do país, alguns deles até hoje presentes. Esse projeto foi interrompido com o golpe. E aqui no podcast Perdas e Danos, a gente investiga que reformas eram essas, que Brasil era esse a ser mudado, o que ele seria e o que acabou sendo com a ditadura. Eu sou Sumaya Vilela e você está ouvindo o nosso segundo episódio. Liberamos uma nova edição toda quinta-feira. Com exceção do primeiro, que foi lançado no dia 1º de abril para marcar os 60 anos do golpe. Se você ainda não ouviu esse episódio, a gente recomenda fortemente que volte até lá para entender essa história desde o começo. Eu sou Eliane Gonçalves e agora a gente continua a nossa viagem pelo futuro interrompido do Brasil. Golpe de 64 Perdas e Danos Primeira temporada, futuro interrompido. Bom, no primeiro episódio a gente contou o que eram as tais reformas de base, como os conservadores usaram e muito bem o fantasma do comunismo contra esse projeto e falou das especulações de que Jango, o presidente golpeado, é quem ia dar o golpe. Mas nem a sanha golpista começou em 1964 e nem as reformas de base foram um projeto tirado da cartola naquele ano. Existia um país em disputa e o cenário estava bem radicalizado. Para ajudar a entender como chegamos a esse estado de coisas e de nervos, a gente tem que voltar algumas casas nesse xadrez do Brasil de 1964. Mais precisamente, voltar há alguns anos. Eu acho que esse panorama começa em 1954, pelo menos na minha memória. Essa é a Mari Lúcia Moura, um dos principais nomes do jornalismo científico brasileiro, que foi presa e torturada na ditadura militar. Ela já esteve aqui com a gente no primeiro episódio, falando de quando era adolescente, no ano do golpe. Agora, voltamos para a infância dela. Eu tinha três anos em 1954 e eu ainda me lembro a minha mãe entrando no quarto onde eu dormia com a minha irmã mais velha e acendendo uma vela, porque o nicho dos santos estava no nosso quarto. E eu acordei, era cedo de manhã ainda, e eu perguntei, mas mãe, por que você está acendendo vela de manhã? Porque normal era acender vela às seis da tarde. Mas eu tenho essa memória nítida, e ela disse assim, estou acendendo a vela pela alma de Getúlio, que morreu. Amigo Vinta, que fala o repórter Eço, testemunho ocular da história. Atenção, 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 Brasil, atenção. O repórter Eço volve com os assentimentos que abalam há poucos minutos atrás com os filhos no Palácio do Catete. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz, Mais uma vez, as forças que os interesses contra o povo coordenaram, novamente se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, me insultam. Não me combatem, caluniam-me. Não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu continue a defender como sempre defendi o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e exploração, Eu vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Abrindo um parênteses rapidinho aqui para uma explicação, Su, a voz que nós ouvimos agora é a do Luciano Barroso, lendo o final da carta testamento do Getúlio. É que a gravação do repórter Eço não resistiu ao tempo na íntegra. Pronto, fecha parênteses. Pode continuar. Golpe não é uma coisa assim original de 1964, né Eliane? Não mesmo, Sumaya. Dez anos antes, 1954, o suicídio de Getúlio Vargas impediu um golpe. Mas ele próprio já tinha dado um golpe e implantado a ditadura do Estado Novo de 1937 a 1945 contra uma forjada ameaça comunista. Olha o fantasma que tanto assombrou o governo Goulart dando as caras por aqui de novo. Juscelino Kubitschek também já tinha sofrido duas tentativas de golpe. E aí veio a controvérsia à renúncia de Jânio Quadros em 1961, justamente quando o vice João Goulart estava na China em missão oficial. O vice, vale lembrar, era votado separadamente do presidente nessa época. E Jango conseguiu ser eleito para vice-presidente, mesmo sendo da chapa oposta à de Jânio Quadros. E aí os ministros militares e alguns políticos tentam impedir a posse de Jango. Quem explica que isso não é um mero detalhe é a pesquisadora da História Republicana do Brasil e professora da Universidade Federal Fluminense, Ângela de Castro Gomes. Lembrando que o vice-presidente, nesse momento, era eleito diretamente pela população. Ele era votado. Portanto, um vice-presidente não tomar posse significa que a vontade popular manifesta nas urnas não estava sendo obedecida como deveria ser. Há reações, isso envolve uma luta política grande. Essa luta foi liderada por Leonel Brizola, que era o governador do Rio Grande do Sul na época. O Palácio Piratini, meu Patrícia, está aqui transformado em uma cidadela que há de ser heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica. Esse é o Brizola, no dia 28 de agosto de 1961, em uma estrutura improvisada para a transmissão via cadeia de rádios. Um dos muitos discursos que faria, convocando o povo e as instituições para garantir a posse de jango. A gente resgatou esse áudio no arquivo da TVE do Rio Grande do Sul. Ele é antigo, captado com tecnologia da época, que era muito diferente da usada hoje. Mas sabe valor histórico? Decidimos colocar ele aqui por isso. Poderei ser esmagado, poderei ser destruído, poderei ser morto. Eu, a minha esposa e muitos amigos civis e militares do Rio Grande do Sul. Não importa, ficará o nosso protesto lavando a honra desta nação. Nós daqui resistiremos até o fim, se pensam, que nós iremos nos entregar. A morte é melhor do que a vida, sem honra, sem dignidade e sem glória. Esse era o começo da campanha da legalidade. Durante 13 dias, o país esteve à beira da guerra civil. O centro dessa resistência era o Palácio Piratini, sede do governo estadual do Rio Grande do Sul. Ele virou uma espécie de fortaleza de guerra, com barricadas do lado de fora. O prédio chegou a ser ameaçado de bombardeio pelos ministros militares. Do lado de dentro, Brizola seguia transmitindo pela cadeia de rádios da legalidade com mais de 100 emissoras pelo país. Quem narrou as tensões da época de dentro do Palácio foi o então repórter e editor político do jornal Última Hora, Flávio Tavares, que reuniu essas memórias no livro 1961, O Golpe Derrotado. A brigada militar estava de prontidão e ocupava pontos nevrálgicos da cidade. Usina elétrica, gasômetro, companhia telefônica. No terraço do Palácio, seis metralhadoras pesadas e uma antiaérea. Os soldados da brigada começavam a empilhar sacos de areia junto às janelas, porta, entrada, em barricadas de proteção. Esse aí é um trecho do livro e foi interpretado pelo Pedro Cardoso. Mas a gente conseguiu falar com o Flávio, hoje com 90 anos. Ele, aliás, também foi preso e torturado durante a ditadura. Nós armamos trincheiras nas ruas que circundam o Palácio porque um dos oficiais tinha tentado sequestrar o Brizola e tinha saído com vários jipes em direção ao Palácio e foi parado pelo povo nas ruas. Então houve uma mobilização, foram distribuídas armas à população civil. Eu recebi uma arma e esperávamos das janelas do Palácio um ataque. Foram vários dias em que nós ficamos praticamente sem dormir, sem nos banharmos e, afinal, o terceiro exército mudou de posição numa guerra ganha pela rádio. Essa disputa terminou como uma manobra que enfraquecia o poder de João Goulart, o parlamentarismo. O chefe do governo, portanto, passa a ser o primeiro-ministro, vindo do Legislativo. A crise política se soma à crise econômica. De novo, Ângela de Castro contextualiza para a gente. Significa inflação alta. O governo lutava para receber empréstimos internacionais. E isso também era muito difícil, porque havia resistência na época do Fundo Monetário Internacional para fornecer empréstimos ao governo. E, durante o ano de 1962, realmente a situação econômica do país se tornou extremamente difícil. Os preços dos alimentos cresciam e isso é muito importante, porque a população sentia isso. Sentia não só o encarecimento da vida, como sentia igualmente um desabastecimento. Era difícil encontrar determinados produtos. Vamos lembrar que, mesmo com esse quadro difícil, Jango tinha apoio popular, principalmente no movimento sindical urbano e de trabalhadores rurais. Ele foi ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, nos anos 1950, quando houve um crescimento expressivo dos salários. Em janeiro de 1963, um plebiscito derrubou o parlamentarismo e João Goulart saiu vitorioso. Mais de 80% dos votos válidos foram para a volta do presidencialismo. As reformas de base aparecem na história um pouco antes disso. Elas eram parte de um projeto chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. Esse nome, Economia e Zero Q? Um plano a ser executado em três anos e que foi dividido em duas partes. Uma econômica e a outra social. Pois bem, na segunda parte estavam as reformas. Mas primeiro vinha o controle da inflação. E isso envolvia renúncias, tanto de trabalhadores como de empresários. Por exemplo, havia, por um lado, o congelamento de salários. E, por outro, a redução do crédito. Esse é um período de muita reviravolta. A gente tenta resumir assim com a ajuda da professora Ângela. Havia, a princípio, um apoio de parte do empresariado ao plano. Assim como de outros partidos que compunham o Congresso Nacional. Embora houvesse igualmente, nesse momento, já setores do empresariado, contrários ao plano trienal, porque eram contrários ao governo Jango, que já estavam envolvidos em uma instituição chamada IPES. Essa instituição tinha relações com os militares. Um grande nome desse IPES é o Goberido Couto e Silva, que eram militares. Então, havia setores do empresariado a favor do plano e outros contrários ao plano. E isso também acontecia politicamente. Havia setores políticos favoráveis, mas havia setores contrários. Da UDN, em especial, a União Democrática Nacional, liderados, por exemplo, por Carlos Lacerda e também Minas, pelo, então, governador Magalhães Pinto. Em relação aos trabalhadores, eles são mais contrários do que favoráveis ao plano trienal, porque, inicialmente, eles vão sentir a contenção salarial e ainda no momento em que a alimentação estava com custos muito altos. Pois é, os trabalhadores não toparam muito, não. Assim como lideranças de esquerda e até membros do partido de Jango. Havia um clamor para que as reformas de base fossem priorizadas. E o caminho dessas reformas, dentro do plano trienal, seria mais longo, árido e menos ousado do que se gostaria, porque a relação com o Congresso Nacional não era fácil para o presidente. Apesar de conquistas importantes. Em março, é aprovado no Congresso o Estatuto do Trabalhador Rural. De novo, a professora Ângela. Finalmente, os trabalhadores rurais iam ter os direitos que os trabalhadores urbanos tinham desde antes de 30. Então, finalmente, eles iam poder, inclusive, se sindicalizar, além de poder ter um salário mínimo, poder ter férias. Então, o Estatuto do Trabalhador Rural mostra que, a despeito de todas essas dificuldades do governo Jango, ele conseguia ter vitórias importantes num Congresso onde ele tinha uma oposição muito forte. Com a pressão vindo de todos os lados, o governo Jango assumiu uma característica que o historiador Rodrigo Pato batizou como o pendular, balançando hora para a esquerda, hora para a direita. O jogo do João Goulart era fazer um governo de centro-esquerda ou de esquerda até a direita moderada, digamos assim. Porque ele também, como todos os presidentes hoje, tinha muito problema para ter uma base parlamentar sólida, para ter um apoio sólido. Então, buscava sempre fazer uma frente. E nessa frente, ele tinha que agradar a todos. Então, tinha horas que ele fazia medidas para agradar mais a esquerda, outras horas ele fazia medidas para agradar a direita que o apoiava. E isso gerava conflitos nessa base. O comportamento mediador, negociador de João Goulart acabou por angariar insatisfações de todos os lados, num Brasil de pressões por projetos muito opostos. O plano trienal foi abandonado. E no segundo semestre de 1963, o presidente tomou a decisão de buscar no povo o apoio que ele precisava para fazer passar no Congresso as grandes mudanças estruturais que ainda estavam no papel. De novo, Rodrigo Pato. Foi um momento em que a esquerda estava se reaproximando dele e tentando construir uma aliança com ele mais perene. Mas uma aliança para conseguir fazer as reformas. Não é que estavam tentando fazer com ele, como a direita o acusou, um acordo para fazer uma revolução no Brasil, para dar um golpe de Estado. É nesse momento que ele é derrubado pela direita. Ficaram com medo de que o Goulart abandonasse aquele lado pendular dele, aquela perspectiva pendular esquerda-direita, e ficasse só para o lado da esquerda. E pode-se somar aí uma tentativa desastrada de decretar estado de sítio por 30 dias. No dia 4 de outubro de 1963, Goulart enviou o pedido ao Congresso Nacional. Dias antes tinha sido publicada, nos Estados Unidos, uma entrevista do Carlos Lacerda, o governador do estado da Guanabara. Hoje, Rio de Janeiro. Ele era conhecido como o derrubador de presidentes e conspirava por golpes desde Getúlio Vargas. Na entrevista, Lacerda defendeu a interrupção de qualquer ajuda econômica ao Brasil e que Jango cairia ainda em 1963. O estado de sítio permitiria ao governo intervir na Guanabara e tirar o governador do poder. Mas nem esquerda nem direita toparam a manobra. E no dia 7, Jango desistiu da ideia e recuou do pedido. Nesse cenário, segundo Angela de Castro, o terreno ficou fértil para que os golpistas incubassem o ovo da serpente. Embalado pelo discurso que a gente já falou antes, o anticomunismo e as acusações de que Jango tentaria um golpe. Os recortes de jornais da época mostram a escalada da campanha contra as mudanças. Jornal do Brasil, 9 de janeiro de 1964. O senhor João Goulart ameaça arrancar as reformas de base, ou melhor, as suas reformas a qualquer preço. Peraí, Sumaia, que isso aqui eu quero ler, tá? Um artigo do magnata das comunicações, o Todo-Poderoso Assis Chateaubriand, no Globo, transcrito do O Jornal, no dia 13 de fevereiro, que terminava assim. Olha só. Abre aspas. Essa última referência para quem não capitou é a Cuba, a revolução liderada por Fidel Castro e, claro, ao fantasma do comunismo. Mais um exemplo. Estado de São Paulo, 25 de fevereiro de 1964. O presidente da República está lançado numa manobra de grande envergadura, cujo objetivo final é a realização, ainda este ano, de um plebiscito pelas reformas de base e a subsequente introdução na Constituição Federal de modificações que impliquem na virtual interrupção do jogo democrático. A oposição falava muito que Goulart tentaria permanecer no poder aprovando a sua reeleição ou aumentando o tempo de governo. Há contradição, né? Para impedir as mudanças que, segundo as notícias, interromperiam o jogo democrático, o golpe põe fim ao jogo democrático. E aí, voltamos ao comício da Central do Brasil. Na verdade, quase uma semana depois dele, dia 19 de março de 1964, com a reação da direita às reformas de base. Convidam-se as mulheres de São Paulo, de todos os credos e de todas as nacionalidades, para participarem da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que terá início às 16 horas do dia 19 de março, dia do Padroeiro da Família, saindo da Praça da Liberdade para a Praça da Sé. Era a vez da direita ir para a rua. E prestou atenção na convocação que foi publicada nos jornais? Convidam-se as mulheres. Mas por que mulheres? E quem eram elas? Nós tentamos entrar em contato com algumas instituições que organizaram a marcha. Entre elas, o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a antiga Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, a TFP. Tentamos também contato com a União Cristã Feminina de Campinas, filiada à União Cívica Feminina, que não existe mais, ou se existe, mudou e não deixou o endereço. Ouvimos a promessa de que teríamos fontes para entrevistar, mas ninguém retornou. Então pedimos ajuda para a professora da Universidade Federal Fluminense, Janaína Martins Cordeiro, que estuda o papel das lideranças femininas no golpe. Eram mulheres de classe média que iam aos jornais, que liam, que tinham ligações diretas de proximidade, de amizade, às vezes com donos de jornais ou com as esposas dos donos de jornais. Quer dizer, elas não eram mulheres mal informadas. Elas estavam informadas, mas eram também formadas por uma cultura anticomunista. E no caso dessas mulheres era realmente um anticomunismo de matriz religiosa. Então havia uma crença recorrente de que o Brasil estava sob ameaça comunista e uma vez o comunismo triunfando, ele seria deletério para as instituições que davam sentido à vida, ao mundo delas, que era a igreja, a família e a pátria. Acontece que as lideranças dos movimentos tinham conexões. A campanha da Mulher pela Democracia, ou CANDE, por exemplo, tinha à frente Amélia Molina Bastos, que sim, era uma professora primária, mas também era esposa de militar e irmã do general Antônio de Mendonça Molina. Já Eudóxia Ribeiro Dantas era esposa de José Bento Ribeiro Dantas, presidente de uma das maiores companhias aéreas do país, a Cruzeiro do Sul. E esses dois homens tinham uma coisa em comum, o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Sabe aquele que a Ângela falou faz uns minutos? O IPES foi fundado por empresários paulistas e cariocas, recebia recursos do governo dos Estados Unidos e também de empresas nacionais e multinacionais. E trabalhou intensamente pelo golpe. São mulheres que estão sendo arrastadas por umas meia dúzia de classe média branca, mulheres de militar, são mulheres generais que vão junto com a igreja e com os empresários e os políticos. E ali eu vi o Magalhães Pinto, que era o governador, que era um grande banqueiro, um dos mais ricos do Brasil, se não o mais na época. Essa é a Amelinha Telles, feminista, pesquisadora, que foi presa e torturada na frente dos filhos durante a ditadura. O Ali é a marcha da família com Deus pela liberdade. A primeira reuniu cerca de 300 mil pessoas em São Paulo. Aliás, sabe quem discursou por lá? O auro de Moura Andrade, o filho do rei do gado, presidente do Senado, que entrou para a história oficializando o golpe. De novo, a Amelinha. E que vai fazer essa marcha como para mostrar à população, mascarar que era um golpe, mas sim era uma movimentação de massa. O povo queria o golpe. Eles quiseram mostrar via mulheres. Olha como é que eles usaram a política de gênero. Se você for ver, quantas organizações de mulheres são organizadas naqueles 63, 64. E acaba. Mas Janaína argumenta que existiu, sim, um protagonismo dessas mulheres. Elas entendem que o papel delas é cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, mas como justamente o lar e a igreja estão em perigo, elas se dispõem a sair do espaço privado e fazer política, que no entendimento delas era uma coisa de homens. Elas foram para as ruas porque elas realmente sentiam que o mundo delas podia ruir, virar baixo. Eu não entendo essas mulheres como braços femininos de instituições masculinas. Elas tinham as suas próprias demandas, elas tinham o seu próprio entendimento da política. Inclusive, elas entendiam que o lugar delas era um lugar de subserviência, que elas só estavam fazendo aquilo porque os maridos deixavam. O que não impediu que os militares usassem essas mulheres para legitimar o golpe, segundo a própria Janaína. A própria ditadura, os próprios militares passaram a se referir à ação das mulheres para justificar o golpe. Uma ideia de que nós viemos porque as mulheres chamaram. E eram mais do que as mulheres chamaram, as mães chamaram. Então, como é que você vai contrariar o chamado de uma mãe? Doze dias depois da tal marcha das mães conservadoras, o golpe foi consumado. Fato é que, passada a ditadura, muitas continuaram acreditando que trabalharam por um bem maior. A gente resgata o posicionamento da Eudóxia Ribeiro Dantas, que foi entrevistada pela jornalista Denise Assis, autora do livro Propaganda e Cinema a Serviço do Gol. A frase está no livro. Foi a maior glória da minha vida ter podido servir ao meu país. O mando geral dos trabalhadores diante dos últimos acontecimentos que confirmam a denúncia da articulação reacionária para golpear as liberdades democráticas e sindicais e depor o presidente da república determina a imediata greve geral em todo o território nacional. Na madrugada do dia 1º de abril, a Rádio Nacional deixou os microfones abertos para o depoimento de políticos e lideranças de movimentos sociais que se colocaram contra o golpe. Está lançada inteiramente para todo o país o desafio. De um lado, a maioria do povo brasileiro, desejando as reformas e desejando que a riqueza se distribua. ao lado da legalidade do presidente João Goulart. Os outros são os golpistas que devem ser repelidos. E desta vez, definitivamente, para que o nosso país veja realmente o momento da sua libertação raiada. Esse aí é o apelo do deputado federal Rubens Paiva, que teve um mandato caçado e anos depois foi assassinado e teve o cadáver ocultado pela ditadura. Desaparecido até hoje. O áudio foi recuperado no especial de 50 anos do golpe, feito pela EBC. A tentativa era repetir a cadeia de rádios da legalidade contra o golpe. Mas, dessa vez, ela não durou. A convocação de greve do Comando-Geral dos Trabalhadores foi a última transmissão da Rádio Nacional que encontramos em nossos arquivos naquele dia. O golpe que se inicia com a sublevação armada no Estado de Minas Gerais, sob o comando de Magalhães Pinto e seus cúmplices, Carlos Lacerda, Adhemar de Barros e Udo Meneghete, objetivo é impedir que se concretizem as reformas sugeridas na mensagem presidencial de 15 de março para manter odiosos privilégios contra o povo brasileiro. Em vários estados, as liberdades democráticas e sindicais já não vigoram e os trabalhadores estão sendo encarcerados e ameaçados de morte. Companheiros trabalhadores da cidade e do campo, em greve mantenhamos-nos unidos com os soldados, marinheiros, fuzileiros, cabos, sargentos. Não sei se deu para perceber, mas ela foi interrompida antes do fim. É que logo depois disso, a emissora foi fechada pelos militares e 36 colegas nossos foram demitidos. E é por isso que a segunda marcha da família, que foi às ruas no Rio de Janeiro, não foi noticiada pela Nacional. O ato conservador foi batizado de Marcha da Vitória. Isso porque o golpe já estava dado. A ditadura começava a impor um novo projeto econômico, político e cultural ao país. E o futuro das reformas estruturais de base ficou no passado. A gente ainda vai contar aqui no Perdas e Danos que Brasil foi esse que a ditadura forjou. Mas nos próximos episódios, o passado que não vingou ganha luz de novo. Vamos detalhar que reformas eram essas e como elas se relacionam a problemas graves que o país enfrenta hoje. Provavelmente que o Brasil tivesse feito uma reforma agrária, nós não teríamos a periferia das cidades cheia de brasileiros e brasileiras vivendo de maneira muito longe do ideal, né? Porque as pessoas foram premidas e foram ocupando a periferia das grandes cidades. Começando pela mais falada delas, a reforma agrária. Futuro Interrompido é a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional Veículo da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Toda quinta-feira a gente solta mais um episódio da temporada, então já salva nosso perfil e não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso ajuda a chegar em mais gente. Esse podcast é idealizado e narrado pela Sumaya Vilela e por mim, Eliane Gonçalves. A concepção da pauta da primeira temporada é minha. A Sumaya desenhou a segunda temporada. A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral. Contamos ainda com a valiosa participação da Fran de Paula. Ela também produz, entrevista, contribui com o Fox. A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arco Verde. A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio é de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições gentilmente cedidas pelo Nelson Lim, nosso colega aqui na EBC. O Nelson também interpretou os trechos da música Cartas Celestes 2 do Almeida Prado que aparecem na abertura e aqui no encerramento. Obrigada, Nelson. Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos. Dilson Santa Fé e Luciano Barroso fazem a narração dos recortes de jornal da época. Rosemary Cavalcante interpreta a líder conservadora Eudóxia Ribeiro Dantas. Pedro Cardoso lê o trecho do livro de Flávio Tavares. A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque. A versão do episódio em libras divulgada no YouTube é feita pela equipe da EBC. Usamos material histórico do acervo da EBC do Arquivo Nacional da Univesp e da TVE do Rio Grande do Sul. Também usamos músicas do Gonzaguinha dos irmãos Homero Glauco e Ivan Ferreira na voz de Moacir Franco e de Milton Nascimento. Tudo com fins jornalísticos. A narração foi gravada nos estúdios da EBC em Brasília e em São Paulo. Agradecemos a Lucas Krauss Denise Assis Jorge Ferreira Ricardo Berlitz Pedro Cardoso e a toda a equipe do acervo da EBC pela ajuda com contatos informações e apoio geral. E principalmente obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast nós agradecemos muito. Por favor deixe uma mensagem em ouvidoria arroba ebc.com.br ou no site ebc.com.br barra ouvidoria também dá para fazer uma manifestação em libras para o número 619 98 62 19 71 até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto